Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão pra mais um Mercado da Bola porque sim, o Fortaleza está de volta ao mercado, tinha encerrado ali suas contratações visando a Série B porém com a contusão seríssima do goleiro Matheus Inácio, o Matheus Inácio terá que passar por cirurgia ele rompeu os ligamentos do joelho, só volta em 2019, o Fortaleza visa a contratação de um goleiro pro seu plantel da Série B que conta agora apenas com o Marcelo Boeck, nosso titular e Max Waller, goleiro da base, que já está há algum tempo no profissional, mas não tem tanta cancha ainda assim como profissional de fato, e o Marcelo Boeck já tem dois cartões amarelos enfim, a gente vai precisar de outro goleiro, o Fortaleza visa a contratação de um e surgiu nas últimas horas o nome do goleiro Simão, do Operário Ferroviário, uma equipe paranaense que subiu pra Série B, eles estão ainda disputando a Série C, as fases finais da Série C só que já subiram, já ascenderam de divisão, e o Fortaleza apareceu como primeiro nome da sua lista o goleiro Simão, Simão Petrelli, revelado pelo Criciúma, já passou por algumas equipes do Sul do Brasil se destaca lá no Operário Ferroviário, é um goleiro de 25 anos, rápido, abelidoso, nananana um goleiro que estava sim nos planos do Fortaleza, porém o Operário não liberou o jogador pro Leão então já é uma contratação descartada, muita gente noticiou, vários setoristas, vários programas de rádio na última segunda-feira que o Fortaleza estava perto de contratar esse jogador só que infelizmente não foi pra frente, o Fortaleza agora trabalha com outros nomes minha fonte não divulgou nenhum nome, mas o Fortaleza vai sim trazer mais um goleiro pra disputa da Série B lembrando que o Leão tem até o dia 10 de setembro pra contratar e regularizar jogadores pra essa Série B 2018 quero saber de você, quem você traria pra ser esse segundo goleiro do Fortaleza? você tem algum nome? algum nome à disposição? algum nome disponível aí no mercado? comenta aí embaixo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal um abraço, até a próxima e bora Leão! Valeu!